Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aham Hoje a gente vai fazer mais outro vídeo na Loa Aham Sim Que o vídeo é sobre o que a Loa? Isso é assim que é isso Eita O vídeo é a rotina sem corte Isso pessoal, 30 minutos é isso papai É pessoal, esse aqui é um vídeo especial no canal de Sara Onde a gente vai mostrar a rotina 100% real Nossa vida real, é como vocês estão vendo aqui, vai ter bagunça Exatamente Vai ter tudo E a nossa rotina de todos os dias, a gente correndo para elas dormirem cedo Eu escovando os dentes, eu lutando a roupa, entendeu? Exatamente Aí ó E aí pessoal, se vocês querem ver mais vídeos de rotina 100% sem corte 30 minutos, deixa muito like nesse vídeo que a gente faz mais, não é Sara? É isso aí pessoal Gente, olha Então vamos lá Primeiro Sara tá querendo montar isso aqui, mas eu acho que a hora está erradíssima Porque a gente já vai dar Eu já acabei Aí 8 horas, já é hora de dormir Vem Tá bom? Se eu ver, só vai ter 2 minutos Mas coloca isso aqui pra mim Isso é o que? Olha Esse é pra levar aqui Deixa eu mostrar aqui a casinha Olha gente, ela comprou isso aqui, esse daqui Olha É o castelo ensolarado, jardim da infância Gente 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 Gente, olha a minha boneca Cadê? Gente, vocês estão sabendo que a Sara e a Loa tá dormindo no mesmo quarto? Olha aqui ó Quarto Olha aqui ó Mãe, cadê? Cadê a minha boneca que eu ganhei? Olha aqui Olha aí, mostra também Aí as duas estão dormindo aqui Pessoal Então uma moça Ali, gente Essa é a minha boneca ali ó Cadê? 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 Deixa eu mostrar a boneca ali Deixa eu mostrar a boneca ali Olha aqui ó Pra mim Tá bem? Achei de ursinho, ela Aqui Aqui tá com o cabelo roxo A mãe tá ajudando aqui ó Isso é aqui? A senhora é não É aqui Casinha Mas não é ó Como é que isso aqui vai dar? Tá falando com a minha Eu vou colar, tá? Vou desligar Não, é aqui ó É aqui ó É assim Batei Batei Ai, senhora, tu tá comendo o que hein? Mostrei pra garela Nuggets 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 Mas é no forno Nuggets Não é tão saudável, mas não é no óleo não, entendeu? Mãe? Dá aí a caixa pra boneca Ai gente, isso aqui é, pelo amor de Cristo Ai, eu não sei o que eu tô fazendo agora Claro Interlatação Ai não, ó Não acredito Ela tá super concentrada colando o adesivo É o que eu te falei Ó, o que é isso? Vai brigar no vídeo? Ó, vai ver aí ó Pra todo mundo ver Que isso será? Vai brigar no vídeo Ó, cadê essa outra coisa aí? Eu falei pra ela não botar isso aqui Isso aqui é em ordem Tem um lugar certo pra colocar O que? Mas é aí que põe, não é aí filha É aqui sim ó É de certeza Era um círculo Tem um Ô Sara, tava certo Tava certo Ela que não deixa eu colar Deixa ela colar Sara, só um Não, não Deixa ela colar um filha Para Para, me dá Pai Tá gravando ela Tá gravando ela Aqui gente Cês tão vendo que é 100% real O que a gente tá mostrando É a briga de Sara Ó Mãe Tem um lugar certo Eu que quero colar Deixa ela colar Então amanhã ela bota Vamos Vamos dormir agora Dormir? O vídeo acabou de começar Não, não, não Vamos dormir Amanhã tu cola direitinho Gente, olha só O que tem aqui no quarto de Sara O que é isso Sara? Sara Não, não Que que tu tá colando aqui no quarto Quem é esse povo feio? Não é feio? Sara Ficou feio Ficou feio no seu quarto Quem é esse povo aqui? É o povo do Trey Kids É tocalítios? Não Tô colando aquele da lente Pessoal Já bate isso aqui Meu Deus Olha só Para Se a pessoa não tem medo Um susto com isso Isso aqui pessoal É a rotina de Sara Meninas Olha, eu vou fazer o seguinte Vocês estão brigando De novo por isso Dormir, gente É sério Parou a brincadeira Porque tá na hora de dormir Ai, o vídeo começa agora Tem que cortar somente de Sara Que lugar grande é Cadê? Mostra as unhas, Sara Que perigosa Sara, tuas unhas tá muito grande Aloha Aloha É lá A Nasha tá aqui, gente Dá uma voltinha Tá Realmente Realmente Esse vídeo só tem 5 minutos só Como é que ele ia fazer? 30 minutos sem corte, garotas Vamos lá escovar os dentes? Mamãe Ninguém quer escovar os dentes aqui Não, meninas É sério Vocês tem que mostrar que vocês são obedientes, né? Vamos guardar o brinquedo agora E escovar os dentes Vamos lá Peraí, peraí Vamos guardar o brinquedo e escovar os dentes Papai tá pedindo Opa Sara e Aloha Tá Aloha Bota o brinquedo ali Vamos lá, meninas É de Sara Quem guarda é um brinquedo a dança Que eu não gosto de mexer E por que tu mexer é? É o quê? Olha só, conversa O que que é isso, mamãe? Há tesouros pra mexer lá Ah, vai cortar tua unha, Sara Você falou que o brinquedo é meu? Ai, meu Deus Gente, esse é seu brinquedo, né? Todo mundo vai ver seus cílios Ô, gente, olha a minha coleção de Silvana Pois é, Sara Pois é, Sara Você tem muita Silvana Family Eu vou vender tudo, hein, Sara? Senta ali pra ela cortar a tua... Ah, não, mas vai cortar porque é finitur Vamos ver Sara cortando as unhas aqui no vídeo sem cortes Mamãe tem um... mamãe é bem cega Não, mamãe é bem cega Me xinga noite Tem um susto, né? Tem um susto, né? Eu achei que tem um susto, Sara Não tem um susto Só para que tem um susto que vai dar assim É isso Eu tô vendo ela aqui 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 Eu achei que era um bicho bem Nossa Meu Deus Nossa Eita, caiu É uma língua Não tá na língua Não tá na língua Não tá na língua Eu tô vendo ela aqui Não é assim, ó Vocês gostam de sua mãe que corta a unha de vocês? Eu sou a Betrinha Bergachia Tá, gente Tu acha que corta unha? Não, tá com medo Gente, eu odeio que vocês cortam Gente, eu vou cortar assim, ó Deixa eu tomar mais concentrado que se ela cortar teu dedo Gente, eu vou falar os nomes dessas pessoas aqui Gente, ó gente Essa aqui é o Tom Caulite Viu, Caulite Gustave e o Jorge Meu Jesus Gente, ela ia colar assim Vamos falar que é a lua aqui Você é? É, vai ter Podia ter deixado a bichinha colar Não, Sara Ninguém vai passar de coisa Olha, eu já falei pra você Que você tem que dividir o seu brinquedo Com sua irmã Oxê, não brilha Deixava ela colar pelo menos uma coisinha, rapaz Eu dividi sim Você abriu comigo É verdade Mas você não abriu comigo Agora eu tô ajeitando o meu brinquedo Você tá bagunçando a conta Tá não Ah, vamos Ela não tá bagunçando Ela tava ali ajudando Foi lá Gente Eu não sei por que Eu deixei ela abrir o meu brinquedo comigo Agora eu não deixei eu abrir com ela e nem ajeitar Ela também ajeitou Eu deixei lá Vamos aprender a dividir o brinquedo Pessoal, bora Bora Lá, você já escovou os dentes? Não Ah, eu tenho que tomar o... Mário, corta! Vamos colocar Olha, gente, pessoal Ela lá toma suplementos Uma corte curta Tá Certo A alimentação dela Eu vou colocar aqui pra ela Olha a bagunça do quarto de Sarah, galera Mas pessoal Olha só Mas sabe por que tem uma bagunça? Porque tá vindo... Tem um pessoal, umas meninas aqui que tão fazendo... Ajeitando os guarda-roupas de novo É... Os brinquedos Aí por isso que tá assim Todo desajeitado Né, Rafa? É Gente... Mas vai ajeitado Mas vai ajeitado Coupiu 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 Eu não tenho coragem de mamãe Tira a mão do meu maquiagem Ninguém te... Tá bom, Sarah? Sarah, por favor Vocês vão ficar brincando no vídeo Gente, que bagunça horrível desses fios E a série corte Horrível Ei, Sarah Eu não tô gostando muito do estado do quarto de Sarah não, gente Não, não tô Senão você tem que tirar Não Olha a bagunça que tá o quarto de Sarah, galera Eu também não vou tirar isso aqui nem a... Vai ficar pra... Vai ficar aqui pra sempre Que conversa é essa? Eu nunca vou tirar isso aí Vamos ver, né? Se vocês tirarem, eu vou colocar de boto, cara Tomara que eu organize mesmo Ei, pai, e foi você que... Foi... Foi eu? Foi Mas foi pra tua websérie que a gente fez Não, foi outro Eu não imprimi isso, não Eu imprimi livre Eu falei Pai, imprime as fotos que eu tenho Nossa, não Que Sarah gosta, gente Que coisa feia Deixa eu mostrar, né? Deixa eu tirar a mão As pessoas vão falar Sabia que Hoje em dia Se você ficar falando mal deles Vai lá ver um monte de gente Aí fica... Ele fala Pai, vai lá, montou que eu tô Pum, pum Vai ser um blusão assim Aí explodindo Tá gravado Vai fazer skincare Pum, pum Ó, vem aqui Eu não quero saber o nome desse tipo Eu não quero saber o nome desse tipo Nome que eu conheço Esse aqui é o Félix Esse aqui é o Bang Chan Esse aqui é o Han Bang Chan? Esse aqui é o Hang Chan Acho que eu tô falando errado E esse aqui é o Nhoji Meu favorito é o Nhoji O Nhoji É o mais alto É o mais alto É o mais alto Que isso? Brincando É o quê? Você escutou a mão Eu tava brincando Sarah Que isso? Eu tava brincando Olha a tua gaveta Tá uma zona Meu Deus, tem mais foto E essas meninas? Olha Sabrina e Gabi, né? Vamos lá fazer skincare Que isso? Que isso? Ai, aqui também Ó Aqui também tem, ó Que esse povo feio Olha, tem mais foto aqui, olha Cadê que ela põe a foto do pai dela? Põe a foto de Tom Karit Eu vou te mais de Tom Karit Essa aqui pode tirar, viu? Não, eu não vou tirar Meu Deus do céu Vai pra onde, mano? Vai me abandonar? Olha, o vídeo já tá indo Olha o posticho Tá bom Bota a mão na câmera não, Sarah Olha, um pedaço do teu brinquedo Garota Vamos lá, vamos fazer o skincare Bota aí Sarah, fazer o skincare Eloise, escovar os dentes Vamos lá? Legal Vamos lá que vocês precisam dormir Daqui a pouco a gente vai acender a luz aqui Como é que é o skincare? Ei, cara, não mostra isso aqui não Ai, meu Deus Deixa eu botar uma toalha aqui pra ninguém ver Peraí Pronto, pessoal, cobri aí Ai, com socava Olha, Sarah, o que é que tu faz no teu skincare? É muito demorado? Acho que eu não faço nada Nada? Nada Cadê o sabonete? A mulher já... Ai, agora aqui tá mais organizado, olha Cara, cadê o sabonete? Só que embaixo a gente já tá até melhor Ô, mãe Eita, mãe Eita, mãe Ela perdeu o sabonete Eita, mãe Ela perdeu o sabonete Eita, mãe Ela perdeu a fazer crochê Eu acho que eu não vou dormir hoje não, gente Ó E aí, mamãe Tu sabe fazer crochê mesmo? Não Não, só sei que vai dar o braço É sério Fala Aí, o que eu aprendi Que você tem que colocar assim Aí, tu tem que pegar assim Assim Acho que eu mando skincare Eu tô aqui, ó Vamos Sério? Ah, Sarinha Tá lá do skincare Depois tu faz Vamos fazer skincare Tá onde? Olha ali, Sara Os teus negócios da skincare Vamos lá E depois a gente vai gravar a loja escovando os dentes E a gente vai acender a luz Cantar uma música pra dormir Rezar Sara, tem que trocar a cabeça da tua escova, Sara Tá linda Meu Deus Hummm Qual é o primeiro passo? Não, não olha não Nossa, tá gravando Bora que já tá 15 minutos Vamos ligeiro Hummm É meia hora, pessoal Depois de meia hora A gente para Sem cortes É a primeira vez que a gente faz isso no canal de Sara Vocês querem ver A gente é filho da família Vocês querem ver que a gente faça mais rotina Sem cortes Vocês tem que deixar muito like nesse vídeo Tipo assim 300 milhões 10 mil likes 10 mil likes 10 mil 10 mil 10 mil Não, para Passe pra você fazer esquicaba, sabia? Você tinha um monte de polos Eu faço toda noite Sabia o que eu faço? Que mentira Eu tenho meu sabonete e meu contetor Só que quinta-feira que eu vou pra médica Ela vai passar tuas coisas diferentes Você tava cheio de polos Que isso? É um vídeo É um negócio Meu Deus Tô passada Chocada Deu um pouquinho Que que é isso, Sara? É bom? É Tu acha que isso não machuca, não? Eu lembro que a médica falou que as espinhas, quando a gente passa coisa meio crespa, pode romper os poros e inflamar as espinhas Mas aqui não é crespo? É sim, tem umas coisinhas, gente Não é pra passar, não Foi Tem tipo um negócio Pode romper as espinhas E ficar lesionando elas, né? Eu não lembro disso, não É Porque você tá esquecida, viu? Entrou Foi no olho Sara entrou no olho Como é que? Entrou no olho? Não Vai mudar Vai sair lá no rosto Ô Ô gente Meu Deus Vocês tão vendo, 100% real Ai, ai E quando eles vão ver Ela, tu vai acabar dormindo na cama de Sara, ela Vai bater uma caminha Quero a tua escovinha Pra gente ver a tua escovinha Olha lá, mamãe Olha lá Mamãe foi pegar a escova dela O que foi, filha? Não coço o olho assim, não Falei Falei Peraí Você vai botar nada mais, não? No rosto, não? Ai, que coço Para de coçar o olho, Sara Pode machucar Vai Sara, vai escova as neve Que escova o que... Eu nem acabei, pai E por que tu tá saindo do... Filha Do banheiro, menina Quem mandou? Calma, calma, calma Sara Eu tenho um... O que que vai fazer? Aí agora, gente, é essa pomadinha Imagina É tipo uma nessa Sei não Ah, é o da olheira Não Não foi muito efeito, não Sabia? Essa pomada da olheira O que foi? Não é da olheira Tá com soninha? Não Não Tá, não? Mas tem que dormir que amanhã tem esse Ah, não Cola É muito bom estudar, não é? Sim 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 É, sim Então Eu tô falando que... Sara Eu tô falando que... Esse papo tá nas espinhas É, a médica passou Foi? Foi Legal Eu vou pedir pra ela passar Sabia que, gente Eu aprendi a fazer pão de queijo Foi? Eu não aprendi a fazer pão de queijo É, até que eu... Assim, até que tá mais controlada as espinhas, Sara Pois aqui ainda tem bastante Olha só, galera Olha só Não é espinha não, pai Nossa, ela bota a cara ruim a juntar Olha só, que legal, gente Não é espinha Parece duas Saras Sabe o que isso é? Mancha 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 siste E depois, Sara Olha quanta coisa de skin care aqui, ó Isso não é skin care É não? É não Aí depois... É só isso, velho Eu nem sabia Tem mais o que? Tem um monte de coisa ainda pra passar no rosto Não, acho que só tem aquele batom Ei! Onde que tava esse aqui, hein? Que isso? Vai fazer o que? Vamos gravar o nariz Vamos gravar o nariz Ei, não Sai um catarracinho Meu Deus É 100% real Vocês vão ver Um catarrinho É Vou mostrar não, será que? Vai sair não Sai só água, né? Quem já... Quem lava o nariz? Comenta aí, galera Olha só Ai, Deus Olha só Eu tenho que ficar de volta de mim Vai devagarzinho, mano Ai, você deve ficar com a minha linha Gente... Meu Deus! Sara! Ô Sara, para de bagunça É engraçado O que que tá faltando agora? O que que é isso? Isso aqui Ai, pra ver o nariz Eca! Uma tá limpando o nariz ali, ó Vai Gente... Cadê o lenço? O lenço? O lenço? Cadê o lenço? Ai, meu Deus Tô gravando Pessoal, vamos pegar o lenço correndo Um, dois, três e... Corre! Cadê a cachorra? Cadê a cachorra? Cadê a cachorra? Lenço, lenço, lenço Achei o lenço Corre de novo Cadê a cachorra? Cadê a cachorra? Tô limpando, tô limpinho A gente vai chegar de sete horas da manhã Cheguei como isso? Eu vou chegar de sete horas da manhã na escola Porque você pega e guarda o mesmo lugar, tá? Esse aí é para a molheira Sara, a minha tá organizando Então a prenda é colocar sempre a mesma coisa, certo? Não vai fazer xixi e cocô aqui na frente do todo mundo Não, bota aqui, tá? Tá Ai, meu Deus, vai lavar o outro lado, olha lá Meu Deus, tô passado, chocado Esse vídeo eu vou assistir uma de uma vez Vamos lá, escovas, gente Mostra ali tua escova elétrica Que tá pra tu dar uma lascada ali Que a gente tem que ajeitar ela, né? Sara, mas isso não é de skincare? É o real da pra eu estar ali, né? Isso Ih, eu sei não, hein? Bagunça, hein? É Tá voltando pra cá Olha só, a casa da Silvana foi toda zoada, meu Deus Eu ainda vou arrumar Meu aparelho comprovou de cor Vou Eu só vou comprar onde tem que tu organizar Olha só, falta dez minutos pra acabar o vídeo E ainda não estou na cama, né? Sim Já é lá, vamos escovar os dentes agora As duas juntas O negócio é essa, rolar o dente Tchau Baby C Baby C Baby C Gente, a minha escova é bem simples, sabe? Não tem nada demais Pai, me lembra de eu trocar a cabeça na escova, tá bom? Se eu lembrar, né? A minha mata é de coelhinha Olha, cadê? A gente chegou, a escova dela, ó A escova dela, ó A escova dela tem que ser com isso aqui pequenininho Que é pra poder Mas eu achei meio grande, não foi? É pequeno É de cirurgia E o meu só pode ser esse aqui Não pode ser mais do que esse Essa dela é elétrica, ela é chique Olha aí, olha aí, ó A boca? A boca? Por que ela tá piscando vermelha? Ela ficou com a cara na câmera lá Olha a cara na câmera Olha a cara na câmera Olha a cara na câmera Chega Vem lá Vamos mostrar ela a escova Vamos lá, vai lá pro espelho Deixa eu botar Vai Quem gosta de escovar, gente? Comer, tá aí Ela ficou aqui Meu Deus É de uva, né? Ela não é pra comer, não Acho que ela tá com vontade de comer essa parte Até eu tenho vontade Vamos lá Cadê ela? Meu Deus Tá aqui Vai, Eló Escova até as dentinhas, Eló Aqui é essa maulinha esquerda Ela tá lá, caprichando Vem lá tentar, abre a boca Ela tem um tempo aí, Sara? Uhum Por isso tá aí demorando, né? Muito bem, Eló Tem que escovar bem os dentes Mas pessoal, ela escova só Aí depois eu escovo, viu? É Criancinha pequenininha Você deixa ela escovar Aí depois a mamãe e o papai escova, tá bom? Joga É então É o que eu quero Ai, meu Deus Não posso nem cortar, gente Ah, joga, joga É um vídeo sem cortes O momento tá bom, Sara A gente vai passar duas horas só escovando os dentes, hein, galera? É uma colacha maior Sara É um tempo aqui, tem? É Meu Deus Olha, o dela é muito chique, gente Olha E por que você tá com isso aí? Tem tempo, gente Ela arrasou Tá, enquanto vocês estão aí eu vou apagar as luzes aqui Gente, aqui tem um... Aqui tá meio bagunçado porque tá tendo uma organização Mas olha só que legal Tem um... Qual é o nome disso aqui? Como é que acende isso? Acabou Até que enfim Ah, não sei acender isso não Eu ia acender, mas aí acho melhor a situação mesmo Eita, Guto Foi na cabeça de Eloá, foi? Tirou Ah Agora foi Eloá, fugindo pra não escover os dentes Corre, Eloá Ai, meu Deus E aí, escovou o jeitinho Vou pra cama Tá brilhando Meu Jesus, o que que tu tá fazendo? Eu não sei como é que acende isso Eu vou lá Como é que é assim? O astronauta Aqui Uou, senhor Eu acho que tem que subir mais... Peraí, que a zupa tá caindo em cima É, eu segui Olha só que lindo, gente Quando apagar a luz, ó Uau Que bonito, viu? Vamos lá pra caminha Peraí Vou fazer Aqui, ó Falta cinco minutos Vai fazer o que? Ih, mamãe Ela acabou de dizer que vai fazer pipi Ajuda ela Ou nada Vai lá Vou ter que acender a luz no que? Dirigando a luz Ah, tu ia apagar a luz, era? É Ah, tá, entendi Deixa eu apagar aqui Tu tá usando o meu enxaguante pra casa? É Eu não tô acreditando, não Por que não compraram? Mas é bom enxaguante Olha, agora sim, tá bonito, gente Ah, gente E aqui a gente tem uma câmera, olha É babá eletrônica É babá eletrônica A gente fica vendo elas Lá no nosso quarto A gente escuta tudo Se elas falarem de noite a gente escuta Né, louva? Chega Sara, para com essas coisinhas Deixa eu acender aqui a luz Isso tá muito escuro A gente tá pago Vamos lá Quem que é que vai primeiro pra cama Depois a gente tá cobrindo Vamos rezar Vamos fazer Vamos rezar As duas juntas O Pai Nosso Vamos lá Ele nem acaba aberto no carro Ah, não, Sara Sério? Falta cinco minutos pra acabar o vídeo Minha filha Cadê ela? Faltou o batom, né? Faltou o batom enxaguante Que enxaguante? Que que é isso? Você tem os dentes? É Gente, olha o aparelho de Sara Meu Deus do céu E é muita coisa, né? Pra eu ver Minha mãe Minha mãe também Daqui a pouco vai Vai a nove horas e elas não vão Pois é Tá vendo, gente? Como é demorar a rotina de sono de Sara e ela lá Ela já foi pra cá É, a tua é mais mesmo Que que é isso? Hidratante 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 pra dormir Mas pior Cadê meu ar? Eita Ela Ó, ó Ó Perfume? Perfume? Minha filha E ainda não acabou Meu amor Você tá indo Você tá indo O que que é isso? Meu Deus Meu Jesus Água ternal Olha a onça E ainda não acabou É E agora é hidratante da boca, né? Que é muito importante Ai gente, essa boneca Vamos rezar então Pega aquela boneca Pega aquela boneca Ah, essa daqui que tu quis dizer, né? Uhum Nossa, tá fedendo E eu E ainda não acabou Papai Vamos rezar o Pai Nosso? Gente, eu preciso de uma xixi Ai meu Deus Sim, tem que baixar isso aqui, né? É Ai meu Deus, tem que baixar as cortinas, gente Ô mãe, calhaço Baixar as cortinas E como é que elas vão dormir? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos rezar Vamos rezar? Pessoal, eu fechei aqui ó Que é o blackout, né? Vamos rezar? Ali! Pega na sua penteadeira uma xuxa que tem A mamãe que procura A mamãe já tá se estressando já A mamãe já tá se estressando já Vamos rezar, gente Olha só de Sara, galera Vamos lá Achou? Tu sabe amarrar? Não Ixi, tem que amarrar, mamãe Quem quer 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 Uma uvinha Que uvinha Que uvinha Que uvinha Que uvinha Isso tá certo? Tá certo isso? Tá certo isso? Tá Boa nada Boa nada E a Sara, falta só um minuto pra meia hora Vamos fazer a oração e vamos dormir? Bora Vamos lá Vamos lá, Luar, fazer a oraçãozinha Eita, já quebrou Poxa Tem essas coisas da China, né? É porque caiu Olha uma coisa aqui Caiu? Foi Se pegar Cai e a cabeça É porque tem que encaixar Não, a cabeça é solta mesmo Não, mas aqui eu encaixei Poxa, caiu Vamos lá Vamos lá, Luar, fazer a oração Vamos lá Repetindo comigo Pai Nosso Pai Pegou o terço Pai Nosso Pai Nosso Eu tô com o de Sara Vamos, Luar Cuidado, então Luar Pai Nosso Pai Nosso Que estás no céu Santificado Santificado Aos que nos tem ofendido Aos que nos tem ofendido Aos que nos tem ofendido Não nos deixeis Não nos deixeis Cair em tentação Cair em tentação Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Mas livrai-nos do mal Amém Amém Vamos apagar as luzes Eita Tá pegando? Tá Ah Não Mas tá com medo de estrelas Tá não, linda É porque tá cheio de estrelas Tu não tá vendo as estrelas não, Sara? Vem, né? Não É assim É pra vocês olhar pro céu Vou cortar Vai te jogar com o que? Foi o seguinte Vamos pedir o like Aí vocês vão dormir Porque já passou os 30 minutos Vou ligar aqui de novo Vamos lá E aí, pessoal Vocês gostaram desse vídeo? Se gostarão Dê o like Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Se inscreve Tchau, Sara Tchau, Sara Tchau, Sara Tchau Tchau Tchau, mamãe Tchau, meninas Tchau